Quero aqui agradecer a oportunidade de estar mostrando mais uma obra da MVA. Essa é a quarta creche, tipo B, pró-infância, que nós inauguramos. Três no estado do Sergipe e essa aqui na Bahia. Mas eu confesso que essa teve um caráter especial. Essa obra é uma obra que contempla 240 alunos. O secretário da Educação pode estar confirmando isso. São poucas as creches dessas que foram inauguradas na Bahia. Está aqui um deputado que pode estar confirmando. E foi investido quase R$ 600 mil, quase R$ 700 mil de recurso próprio. O município de Heliópolis está de parabéns. O prefeito não mediu esforço. Então a MVA está contribuindo aqui com o município, gerando renda, emprego. 100% da mão de obra nossa, aqui fora a engenharia, é do município de Heliópolis, quando a gente tem obra aqui.